Oi gente, tudo bem? Meu nome é Arita, bem-vindos ao canal e hoje nós vamos falar do livro de Leão Idris, O Deserto dos Meus Olhos. Eu sempre gostei de desafios, eu sempre gostei de quebra-cabeça e eu sempre gostei de me colocar em situações que me obrigam a pensar além da minha zona de conforto, que foi o que aconteceu com esse livro. Ele tá cheio de anotações, ele tá cheio de marcações, eu avisei isso até pro autor, eu tive a oportunidade de conhecê-lo lá na Bienal do Livro, ele esteve num stand lá na Livraria Travessa todos os dias, ele é de uma gentileza, é muito educado, enfim, a escrita dele é maravilhosa e te obriga a pensar, a sair da zona de conforto, tá? Ele fez um trabalho de pesquisa fantástico, que me também me colocou a procurar, me colocou aí a procurar, saber se as informações são reais, sabe aquela coisa do detetive mesmo, será que ele tá falando a verdade? Será que tal lugar existe? Será que tal pessoa existiu? E realmente, esse livro, ele é um grande quebra-cabeça, que quando você conclui, você fala, não, eu não acredito que seguimos por esse caminho e que tudo isso que eu acreditei era... Enfim, nós temos personagens principais que seguem numa linha de tempo, que tem uma complexidade emocional até muito grande, todo o livro, na minha visão, é uma complexidade emocional. Falando com o Leon na Bienal, ele falou, é difícil você falar do livro e não dar spoilers, e isso é verdade. Eu assisti várias resenhas de outras youtubers e outros meninos falando sobre o livro dele e realmente, é muito spoiler se você começar a dar detalhes, tá? Então, nós temos aí o Benjamin e o Rupert, que deslizam nessa linha do tempo, temos a Dolores, temos personagens que vão moldando esse caminho e tudo é narrado pela visão do Rupert, tá? Que se apresenta em mudanças de capítulos, em situações diferentes. Então, compreenda assim, pra você conseguir abraçar a história toda, que é extremamente estimulante, com lugares que realmente existem e pessoas que passaram pela história do mundo, você tem que ir praticamente fazendo uma... Sabe aquele jogo de trilha, aquele caminho que você vai mapeando e vai passando por lugares diferentes, mas você é a mesma pessoa, você tá centralizado, mas tudo que te rodeia muda. Então, o que eu percebi é que a cada virada de capítulo e a cada instante que o Rupert e o Benjamin e a medida que a Dolores ia aparecendo, eles iam mudando de cenário, mas essa essência psicológica ainda era a mesma, né? Onde você consegue ver várias camadas do personagem, camadas emocionais dos personagens, se apresentando de acordo com o ambiente em que eles vivem. Então, você primeiramente tem o Rupert e o Benjamin na corte da Isabel, de repente você vê um caminhar do personagem, ele foi se colocando num outro ambiente, como um templo budista, ou num navio entre uma viagem e outra, surgem personagens chaves, né? Então, siga esse pensamento. Você tem as camadas desses personagens aparecendo a cada cenário diferenciado. Você vai falar, nossa, parece uma viagem no tempo. À primeira vista, sim, parece uma viagem no tempo. Só que não se trata de um livro baseado em Doctor Who, em que você entra numa... 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 naquele, né? Cabine telefônica, né? E você vai mudando de espaço. Não! Você tem ali uma... essa camada da cebola mesmo. Você vai tirando essas camadas até que você chega na essência desse personagem. Aí você consegue entender esse mundo interno do personagem. Quem conseguir chegar até o final vai entender isso que eu tô dizendo, essa parte interna, esse emocional dele, esse processo todo de compreensão dele, de tudo à volta, aonde ele está, por que ele está ali, e quem são as pessoas que estão em volta dele. Você acha até... você fala assim, não, não é possível, não são pessoas reais, que aparecem do nada e somem. Então, o que é a realidade? São certas perguntas que eu deixo no ar pra você que tá pretendendo ler ou já tá aí lendo o Deserto dos Meus Olhos. Questões importantes como... O que é a realidade? Como nós criamos essa realidade à nossa volta? E, às vezes, nós criamos certos caminhos na nossa realidade pra justificar nossos sentimentos, nossas fragilidades. Então, eu sinto esse personagem muito forte em uma de suas camadas e muito frágil em outras. O Leão, ele é muito danado. Ele coloca palavras no meio do texto. Então, às vezes, você vem de um ritmo. Você tá lendo, lendo, lendo pra tentar entender até onde vai chegar aquele capítulo. E ele solta palavras, frases desse personagem do Rupert ou mesmo do Benjamin, que já te indicam o que tá acontecendo, mas você tá tão fixo... Tá tão naquela fixação de tá seguindo o ritmo do personagem que essas palavras escapam. Então, eu posso dizer pra você que você fica meio a ver navios aí um pouco no começo e as coisas começam a se encaixar depois do capítulo 10 e ali tudo vai aparecendo no 12 e você vai montando as peças finais do seu quebra-cabeça. Foi muito prazeroso ler e reler e anotar muita coisa desse livro porque tem muitas ações desses personagens que até refletem um pouco do que eu tenho em mim e eu tenho certeza que em vocês também. ou mesmo o que falta em esse senso de arriscar, de ir atrás e as surpresas com as coisas novas que vão aparecendo no caminho. Uma coisa que me admirou muito, além dessas camadas dos personagens que eu já falei anteriormente, é que esse senso de descoberta, o prazer pelas coisas novas, como eu disse, eles se apresentam em épocas diferentes na linha do tempo, às vezes séculos de diferença e a surpresa de descobrir algo como o telefone, enfim, o que é o objeto, o buscar do conhecimento, o que significam essas impressões, entende? Então eu fico boba de ver que uma companhia das letras não publicou esse livro ou outras editoras que têm livros nesse nível de complexidade de construção. Parece que é difícil, parece que é inviável você ler. Não! Busque a informação, vá atrás, senta no seu computador e realmente verifica se aquele templo budista existiu, se aquele navio, aquelas pessoas, aquele personagem que pesquisa sobre os astros, que já apareceu nos livros da escola que você, com certeza, já deve ter visto. Enfim, eu vou sentir saudade desses personagens. Eu vou sentir saudade desse estímulo para buscar a última página e entender a última pecinha do quebra-cabeça. Então eu aconselho você a buscar informações e adquirir o livro. O Leon tem uma página dele onde você pode estar comprando esse livro e ele tem os contos dele na Amazon. Eu vou deixar tudo linkado aqui embaixo no box de informações. Ele é super legal. Você pode entrar em contato com ele pelo Facebook, manda mensagem, ele tem Snapchat, enfim, entra em contato. Tá bom? Foi muito feliz, assim. Eu consegui, fiquei muito bem quando terminei esse livro e quando reli para ver se eu consegui captar essa mensagem do Rupert, do Benjamin e sacar essa de processo criativo. Meus alunos ficaram loucos querendo ler. Tem um menino que leu e ele falou, Arita, é de pirar o cabeção. Porque é muito bom. E realmente, é de pirar o cabeção, gente. Estou aprendendo a falar isso com eles. É muito bom. Leon, é um prazer. Escreva mais coisas, assim. Traga mais livros desses para a gente, para enriquecer o nosso processo de leitura. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Eu acho que eu não dei muito spoiler. Realmente, quem está lendo vai entender o que eu disse. Quem não entendeu, leia o livro, por favor. Tá bom? Esse livro é meu. Está autografado. Não abro mão. E você pode também conseguir o seu autografado. Entre em contato com o Leon que você vai, com certeza, adquirir um ótimo livro. Tá legal? Então, gente, um grande beijo para vocês e a gente se vê num próximo momento. Tchau!